Vieram me contar De que não acreditei, mas aqui dentro Do meu peito a dor não suportei, Deus sabe o quanto chorei Mas diga meu bem que é mentira, que é tudo mentira Eu te amo demais e não vou te perder pra outro alguém Mas diga meu bem que é mentira, que é tudo mentira Diz que ainda gosta de mim, que o nosso amor não tem fim Que tudo isso é mentira Disseram que você esqueceu, tantos carinhos O que fazer pra ficar sem você, não sei mais viver sozinho Queria ouvir você me dizer, que é tudo mentira E que esse amor que a minha vida se fez, ninguém no mundo me tira Mas diga meu bem que é mentira, que é tudo mentira Eu te amo demais e não vou te perder pra outro alguém Mas diga meu bem que é mentira, que é tudo mentira Diz que ainda gosta de mim, que o nosso amor não tem fim Que tudo isso é mentira Mas diga meu bem que é mentira, que é tudo mentira Diz que ainda gosta de mim, que o nosso amor não tem fim Que tudo isso é mentira Que tudo isso é mentira Obrigado.